Olá a todos, meu nome é Lampereira de Souza, eu faço parte da instituição Senac Palmas Tocantins e estou aqui na Costa Rica, na Expo Engenharia 2019, representando o Brasil. No ano passado participamos da FECIT, que é a feira de ciência, inovação e tecnologia que acontece no Tocantins todos os anos e ganhamos em primeiro lugar na categoria de aprendizagem. Junto com essa premiação de primeiro lugar, conseguimos um tablet e uma credencial para participar aqui na Costa Rica e creio que não era, imaginava que isso não fosse acontecer devido às circunstâncias que pudessem atrapalhar. Participamos também na FEBRASI, que é a feira brasileira de ciência e engenharia que aconteceu em março, esse mesmo ano de 2019. Lá conquistamos o quarto lugar na categoria popular, ou seja, de 293 projetos conseguimos o quarto lugar e também conseguimos como projeto destaque do nosso estado, que é o Tocantins. No meio do ano participamos da primeira Mostra Nacional do Brasil, em que participavam apenas os 33 melhores projetos do Brasil. E agora, no final do ano, estamos aqui participando da Expo Engenharia, como ganhamos lá em Palmas, conseguimos a credencial para cá e estamos aqui hoje. Graças à ajuda do Senac, à ajuda da Rede Poc, nessa parceria, e estamos aqui representando o Brasil. E é muito gratificante para mim poder estar aqui hoje, porque estou mostrando um pouco do que eu sei e um pouco do que desenvolvemos nas salas de aulas, através dos projetos integradores e através das dicas que os professores sempre davam para nós. Estou muito grato e gostaria de agradecer ao Senac, à Rede Poc, aos meus instrutores, aos meus pais e, primeiramente, a Deus, é claro. O projeto que viemos para cá é o Papagaio. O Papagaio é um chatbot, ele é um robô de conversação, que fala um pouco sobre o turismo lá no estado de Tocantins. A ideia inicial é falar um pouco sobre o turismo do nosso estado e, logo após, poder também falar do turismo do Brasil inteiro. Desenvolvemos eles também para espanhol, para poder trazer para a feira daqui e me sinto muito honrado de poder estar participando. Agradecimento a todos e, quando tiveres uma ideia, coloque ela em prática, porque você só vai saber o que vai acontecer se você colocar ela em prática e lutar por ela. É isso. Muito obrigado.